Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto. Está no ar a primeira edição do Giro. A Serraria Souza Pinto é palco do segundo salão do livro Infanto Juvenil de Minas Gerais. Laís Castro foi conhecer algumas atividades que acontecem no evento. Confira. Quem acha que aprendizado não está ligado à brincadeira pode estar bastante enganado. É o que mostra a segunda edição do Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais. Quem vai falar mais com a gente a respeito de como o livro ajuda a aprender é a Tatiana Dias, aqui na estante do Colégio Santa Maria. Tatiana, brincar de ler ajuda no ensino? Muito, muito mesmo. A gente tem demonstrado isso no Colégio Santa Maria. A gente tem aumentado o número de leitores e eles têm deixado de lado as tecnologias hoje que estão presentes no cotidiano deles para tornar a leitura como prazerosa, não só como forma de conhecimento ou informação, mas como um modo de ver a vida diferente. Então tem o seu lugar o livro. Não, com certeza. Isso está provado aqui no Salão do Livro pelas demandas de alunos que a gente tem recebido e quantidade de livros que estão expostos, que o livro ainda tem que ser um lugar e que é muito importante. Obrigada, Tatiana. Lembrando que no ano passado o Salão do Livro recebeu 90 mil visitantes. O Salão do Encontro acontece até o dia 18, no próximo domingo. Laís Castro, para o Giro. Agora vamos falar um pouquinho de futebol. Quarta-feira de muitos jogos pelo Brasil em mais uma rodada do Brasileirão. Destaque para os jogos de Atlético e Cruzeiro, que empataram em 0x0 nos seus respectivos jogos no fim de semana. Para se distanciar da zona de rebaixamento, o Galo recebe o Bahia, jogo às 7h30 na Arena Independência, com as prováveis estreias dos recém-chegados Dátolo e Fernandinho. Já o Cruzeiro defende a liderança do campeonato contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, jogo que acontece às 10h da noite. Esta edição do Giro fica por aqui. Daqui a pouco estaremos de volta com outras informações. Continue ligado na programação da PUC TV e entre em contato pelas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!